As derrotas do governo, Carol, e aí você tem a PEC das Drogas, uma ideia, projeto de Rodrigo Pacheco, que passou a despeito da vontade do governo federal, avançando a investida do Congresso contra as drogas, a favor da criminalização das drogas, em meio àquela discussão no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei das saídinhas, que ainda deve ter uma segunda derrota, se de fato o governo não conseguir reverter aquela ideia dos congressistas de derrubarem o veto especificamente da questão da visita às famílias. Você tem uma moção de apoio, que foi aprovada em uma comissão da Câmara, a favor do Conselho Federal de Medicina, que torna mais difíceis as regras para aborto legal, uma pauta que é prioritária para a oposição, porque fala de família, fala de questões religiosas. E você tem aqui a questão da CCJ, que aprovou esse projeto que dificulta o acesso a benefícios por parte daqueles que invadem e ocupam terras, como é o caso do MST. Aqui o placar trazido.